Olá, bom dia! Que alegria ter você aqui mais uma vez. Como você amanheceu? Espero que bem. Estou muito feliz porque mais uma vez o Espírito de Deus tocou no seu coração pra que você estivesse aqui ouvindo a mensagem que Ele tem a te dizer nesse dia, amém? Você em algum momento já se sentiu fraco? Já se sentiu desanimado? Já se sentiu desamparado? Com medo? Ou de repente você passou por um momento na sua vida em que você foi longe demais, em que você acha que você foi longe demais de Deus e que você não tem mais como voltar pro caminho do Senhor, que não tem mais como você se aproximar dEle, não tem mais como você ouvir a voz dEle? Essa fraqueza espiritual tem consumido você. Essa sua frieza tem te afastado cada vez mais de Deus. E de repente você já nem acredita mais que é possível ter novamente um relacionamento com Deus, que é possível de novo e novamente você ter intimidade com Ele. Mas hoje Deus, Ele quer te dizer algo. Lá no livro de Salmos, no capítulo 23, o versículo 3 e 4, é um Salmo muito conhecido e eu quero ler com você, o versículo 3 e o versículo 4. Diz assim, O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Mas, uau, olha só o que Deus está dizendo aqui, que mesmo que você esteja andando por caminhos muito longe dEle, mesmo que você tenha se afastado dEle, Ele continua aí do seu lado, mesmo que você esteja fraco espiritualmente falando, mesmo que você esteja com seu relacionamento com Ele morto, de repente, bem fraquinho, Ele continua te amando, Ele está pronto a renovar as suas forças. Mas, basta você pedir, basta você clamar e Ele vai transformar a sua vida, o seu relacionamento com Ele. E aqui diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas, de repente, não é pelo vale da sombra da morte. Às vezes, você está passando por uma situação difícil, às vezes, você tem andado pelo vale da sombra do medo, vale da sombra do desespero, da angústia, da aflição, da dúvida, da insegurança, da incerteza do amanhã, da incerteza do que Deus vai fazer na sua vida. Mas, confie, porque Ele continua aí do seu lado. Ele está vendo tudo o que você está enfrentando, Ele está vendo as suas dificuldades e Ele vai renovar as suas forças, Ele vai reconstituir, Ele vai transformar a sua vida com Ele. Basta você clamar, basta você pedir que Ele vai estar pronto a operar um milagre. Amém? E, nesse momento, eu quero orar com você para pedir que Deus faça isso na minha vida e na sua vida. Vamos juntos orar? Senhor, Pai, estamos aqui na sua presença para te pedir que, nesse momento, o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor nos dê força para lutar, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor nos ajude a caminhar ao seu lado, que mesmo no momento da prova, mesmo no momento da dificuldade, da incerteza, por onde nós estivermos andando, por qualquer caminho ou pelo vale em que eu estiver andando, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor me ajude a voltar aos Teus caminhos, que o Senhor me ajude a voltar para a Sua presença, Pai. Renova as minhas forças, renova as forças de cada um de nós e nos ajude a lutar a cada dia para muito em breve estar aí nas mansões celestiais com o Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos pela Tua graça, te agradecemos pela Tua misericórdia e fique conosco nesse dia, nos dando um dia abençoado, um dia feliz na Sua companhia. Nós te oramos por isso, em nome de Jesus. Amém.